Tiago Ventura Patrick Tinsen Excelente E aí, caramba, tá porra Presente nessa porra Passar de palmas pro presente Excelente Que nem o caco atibis, né, miado? E aí, vocês estão relaxados? Da hora, cuzão, é nóis? Ou eu mesmo, o bingão? E aí, você tá falando é do bingão? Ô, seus arroba, deixa eu falar um pouco pra vocês Vocês viram que eu fui fazer uma turnê na Europa, miado? Caralho! Aí, tô pica, ladrão! Fui fazer um show na França? Paris? Muito doido, porque os franceses É um povo muito estiloso, sabe? Elegante Cheio de postura Eles têm um bagulho que eu não gosto muito Que é quando eu cheguei pra primeira vez Fui falar com o francês Ele sempre olha de cima a baixo, tá ligado? É muito estranho isso, tipo assim Você chega e ele faz assim, ó Igual minha vizinha Aquela filha da puta E é muito doido isso Eu vou até dar uma dica pra vocês Se um dia vocês forem à França Ou for falar com o francês E vocês têm que saber que eles vão fazer isso, entende? E aí eu queria muito que vocês fizessem um bagulho que eu fiz Que é o seguinte Espera ele olhar na tua bolinha do olho Quando ele for descer, você mete aqui, viado Viado, eles tomam um susto Cês não têm noção É muito... É um susto Porque imagina, ele tá aqui Aí ele vai me abater logo a pessoa na cara Se fuder, fica me medindo o caralho, tio Tudo tem muita postura na França Um pombo passou falando Um pombo passou falando Tudo lá tem muita postura, viu Meu sobrinho falou assim Tio, tem como você trazer uma camisa do PSG pra mim? Estou na França, guerreiro Se tem alguém que vai ter a camisa do PSG Vai ser você Mandei no WhatsApp Aí eu peguei a camisa do PSG Fui comprar 125 euros Fui converter 600 reais Aí eu mandei a mensagem pro meu sobrinho falando assim Aê, mano Tô aqui na loja do PSG Adivinha quem não vai ter camisa? Nem fudendo Caro pra caralho Isso é muito caro lá Tem um rei da França Que ele que começou com essa mania que francês fede o caralho Porque antigamente eles não tomavam banho nem fudendo, entende? O cara morreu com 77 anos E em 77 anos ele tomou 4 banhos 4 banhos 2 a mais que o Afonso E 3 a mais que o Nando Viana Eu moro com os caras, eu tô ligado Eu tô ligado, eu moro com os caras Mas eu fiquei muito impressionado com a França Porque eu sou burro pra caralho, tá ligado? Eu vou tentando descobrir os bagulhos Só que eu comento umas gafas Como por exemplo Cês sabiam que o Carrefour é francês? Todo mundo sabia Menos o idiota aqui E aí eu tô andando na França impressionado pra caralho Tô andando na França Vejo o Carrefour e falo Brasileiro é o povo filha da puta, né? Caralho Olha o bagulho, cuzão Os caras, eu saio lá de Santa Amaro Pra abrir o Carrefour na França Aí os caras falam assim Não, mas o Carrefour é francês Eu falei É meu pau que é Pô, essas pôs é tudo brasileiro É pão de açúcar É o Carrefour, o barateiro Aí ele falou Não, mas o Carrefour é francês Eu falei Vai falar que as casas Bahia também é Não, não é E aí, obviamente, eu tava na França França, Paris Paris PSG PSG Neymar Mandei a mensagem pro meu menino Ney Falei, salve Neymar, firmeza Ele falou E aí, Thiagão, tranquilo Falei Aí, Neymar, se liga Vou te mandar um áudio Mandei Neymar, você não vai acreditar Tô na França Aí, tá mal Neymar, tá gravando um áudio Eu falei Com certeza, caralho Fui na casa dele Conheci Mergulhar o caralho Aí, vem o áudio Porra, tá na França Tô no Brasil, viá O cara tava no Brasil Olha essa merda A mesma coisa de no Vaticano E o Papa tá de férias Mas foi do caralho Foi fazer o show lá na França E teve uma galera que foi me assistir Então, pra você que tá assistindo esse vídeo Se você é da França Tá morando aí Foi no meu show Muito obrigado, tio Na humildade Respeito vocês pra caralho que foram Então, é nóis Valeu mesmo, caralho Eita, porra É isso aí, tio Da hora, viado